Agora com a participação da Rádio Mais FM de Joinville, Santa Catarina, e o Marco Aurélio Braga é quem faz a pergunta. Alô, Marco Aurélio, bom dia! Bom dia, bom dia, presidente do INSS, Mauro Luciano. A minha pergunta é sobre o plano de expansão da rede de atendimento da Previdência Social. Aqui em Santa Catarina, a região norte de Santa Catarina, a região de Joinville tem cerca de um milhão de habitantes. Qual é o planejamento do INSS para ampliação dessa rede, distribuindo aqui para a região norte de Santa Catarina? Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos os seus ouvintes aí da Rádio Mais. Eu não tenho aqui, neste momento, um detalhamento específico para a região de Joinville, mas nós temos a certeza de que precisamos fazer e melhorar as estruturas nesta região. Joinville, que é uma cidade, salvo engano, inclusive, com uma população maior que a própria capital do Estado, tem um volume de demandas bastante expressivo e nós precisamos fazer e garantir a toda a sociedade de Joinville e das cidades do entorno que tem um atendimento de qualidade, que tem um serviço bem prestado. Nós temos a estimativa de criação de 14 novas agências no Estado de Santa Catarina dentro do plano de expansão. Já inauguramos algumas, eu lembro, inclusive, que estive na cidade de Chaxim, no oeste de Santa Catarina, e outras, também estive recentemente agora em Sombrio, e temos outras que deverão ser inauguradas. E isso não inibe que os prefeitos das cidades do entorno, o próprio prefeito de Joinville, identificada a necessidade e a demanda de que a gente tenha, quem sabe, até uma outra agência da Previdência na cidade, que a gente faça uma parceria e que a gente construa uma alternativa que melhore a qualidade do serviço e do nosso atendimento em Joinville. Alguma outra pergunta, Marco Aurélio? Rapidamente, na questão, há muita reclamação aqui na agência do INSS, em Joinville, é com a questão das perícias médicas. Há um plano do INSS de contratação de médicos para agilizar essas questões das perícias? Marco Aurélio, é isso mesmo. O INSS, o Ministério da Previdência, com uma iniciativa louvável do ministro Garibaldi Alves, diante das dificuldades que nós temos, e a região sul do país como um todo, e Santa Catarina em especial, efetivamente hoje tem um quadro muito reduzido de médicos. Nós temos um número de carências bastante significativos, nós estamos tentando, neste momento, estamos inclusive com uma ação civil pública em Porto Alegre, uma ação civil pública em Londrina, em razão deste assunto, nós estamos tentando deslocar médicos de outros estados, de outras regiões, para esses três estados, tentando diminuir o tempo de espera do agendamento da perícia médica. Nós temos uma meta no nosso planejamento estratégico de 14 dias, estamos em 21, mas temos cidades acima de 60 dias, e nós estamos tratando individualmente disso. Então, adotamos algumas medidas importantes, nós estamos, esta semana, nós estamos fechando o edital do concurso de remoção, ou seja, os médicos, nós abrimos vagas nestas cidades mais críticas, para que médicos de outras regiões, de outros estados, possam se remover para lá, para a gente diminuir um pouco essa atenção da agência, mas também o ministro Garibaldi, em reunião, em audiência que teve com a presidenta Dilma e com a ministra Miriam, conseguiu autorização para a realização de concurso público, nós vamos fazer um concurso para 2 mil técnicos, e para 500 médicos peritos, a expectativa é que as provas aconteçam em janeiro ou fevereiro, e que a partir de março do ano que vem, a gente possa fazer a nomeação destes médicos, para melhorar a qualidade do nosso atendimento, melhorar a qualidade do nosso serviço. Mas acho que tem um outro aspecto também, Marco Aurélio, importante, o INSS está discutindo um novo modelo de perícia médica, nós estamos discutindo uma nova forma de gerir a questão dos recursos humanos na perícia médica. Hoje, apenas para ilustrar, 45% dos benefícios da Previdência de Auxílio-Doença são inferiores a 60 dias. Então, dos mais de 600 mil requerimentos, daquilo que a gente reconhece, 45% é menos 60 dias, ou seja, são doenças, são situações de incapacidade, seguramente bastante simplificadas, e que muitas vezes a nossa perícia médica acaba apenas ratificando aquilo que o médico do SUS, ou o médico da rede privada aponta como um período de afastamento. Então, nesta ação, nós estamos com um conjunto de medidas restritivas, com uma série de controles, com auditoria, restringindo um grupo específico de segurados, viabilizando junto com o Conselho Federal de Medicina, uma proposta de reconhecimento automático do auxílio-doença para benefícios com até 45 dias de afastamento apontado pelo médico do SUS ou da rede privada. A única exigência essencial para que a gente reduza sensivelmente a situação das fraudes é que o atestado médico vai ter que ser emitido eletronicamente para a Previdência, pelo médico, com o uso de certificação digital. E este vai ser um mecanismo que vai garantir segurança à Previdência e vai garantir também mais tranquilidade ao nosso trabalhador que busca a Previdência Social. Então, o concurso e este novo modelo, que a gente precisaria mais tempo para explicar, para não parecer algo muito simplificado, porque temos controles diversos, auditorias diversas, proteções diversas, para que a gente também não tenha uma corrida de pessoas buscando benefícios sem perícia. Na verdade, não é isso. Vai ter todo um controle, todo um cuidado, para que a gente não tenha nenhum tipo de efeito econômico decorrente dessa decisão. Mas essas são duas medidas importantes que vão iniciar no próximo ano e que devem mitigar sensivelmente os problemas que nós temos hoje com a perícia médica. Presidente, só para esclarecer, esse problema de perícia médica é específico do sul do país ou acontece em outros estados? Nós temos, até é interessante, Luciano, falar, é uma certa contradição. No nosso planejamento estratégico, a gente define lá os níveis de resultado. E aí nós temos lá o nível de excelência e mais outros três níveis de classificação. E, curiosamente, 43% das nossas agências têm nível de excelência na perícia médica. Nosso maior resultado de excelência é na perícia médica. Mas, por outro lado, a perícia médica também é onde nós temos os nossos maiores problemas, onde nós temos as maiores críticas. Mas isso tem a ver exatamente com essa questão relacionada aos grandes centros, onde nós temos um volume muito grande de demandas e não temos a estrutura suficiente de médicos, de pessoal, para que a gente possa atender no tempo e na forma que a gente gostaria. Então, e esse é um problema centralizado muito em Porto Alegre, em Florianópolis, em algumas cidades do Paraná e Curitiba. Temos algumas dificuldades, tínhamos algumas dificuldades na Bahia, estamos conseguindo contornar. Então, vem sendo trabalhado, nós temos feito um esforço de gestão muito grande, mas, com certeza, a chegada dos 500 novos médicos com o concurso devem estabelecer uma volta à normalidade do nosso atendimento. Certo. E só também mantendo essa linha de esclarecimento, esse concurso é para a região sul ou é nacional? O concurso é nacional, as vagas serão distribuídas em todo o país. Então, esse concurso vem, inclusive, com o objetivo de suprir as ausências que nós vamos ter nas agências que estão sendo construídas, com o plano de expansão. São 720 agências. Hoje, nós não temos servidores para colocar nessas agências, nós estamos fazendo alguns remanejos, fizemos remoção para quem tem esse desejo de trabalhar em outra cidade. Mas essas vagas vêm, principalmente, para suprir essas demandas que vão surgir com a inauguração das novas agências. 2 mil técnicos e 500 médicos. 500 médicos. Ainda para esse ano? O concurso, nós pretendemos fazer o concurso em janeiro ou fevereiro para as nomeações acontecerem em março. E também, já temos autorização do Ministério do Planejamento para nomearmos 200 assistentes sociais em março, mas este é um concurso que está vigente, então nós precisamos apenas fazer a nomeação das pessoas que já estão aprovadas.